Ajudei a minha amiga a ficar com um mendigo, era fetiche dela, deu um trabalho danado. Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é aquele vídeo de maiores loucuras. Eu abro uma caixinha lá nos stories do Instagram e aí vocês me contam as maiores loucuras que vocês viveram, seleciono algumas e trago, na verdade essa não tem muita seleção não, meio que pego na ordem mesmo e aí eu trago aqui pro YouTube e aí a gente vai trocando uma ideia sobre isso e é aquele momento que eu paro e penso será que eu tô vivendo aqui de errado? Será que eu sou muito santo? Ou será que a galera é muito louca? E aí eu vou ler algumas loucuras aqui e aí vocês vão me dizendo aqui nos comentários se eu sou muito certinho ou se a galera é muito louca e aí a gente vai chegando a essa conclusão aqui. Gente, tem uma playlist desse vídeo aqui das maiores loucuras, eu vou deixar a playlist aqui em cima, vai lá dar uma olhada porque assim, esse aqui é o terceiro ou quarto vídeo que eu gravo assim aqui no canal, mas tem outros e inclusive, se você não me segue no Instagram, me segue lá porque quando eu abrir a próxima caixinha das loucuras você me manda a sua loucura lá que aí eu vou ler ela aqui no YouTube, beleza? Vamos lá, qual a maior loucura você já viveu? Fiz sexo com meu amigo. Isso tem outro nome, broderagem. E eu acho meio loucura fazer essa mistura. Esses dias teve até uma pergunta que me fizeram lá no Instagram o que eu achava sobre broderagem e tal. Embora não seja a minha praia, mas eu acho que as relações tem que ter cada um no seu lugar, sabe? Cada um no seu quadrado. Eu acho que misturar amizade com relação sexual eu acho uma coisa meio complicada de se fazer. E aí teve até um seguidor que falou assim Ah, mas você tá querendo dizer por que os gays e bissexuais têm que se punir? Se punir não. Como é que ele falou? Se podar. Se podar e tal. Enquanto héteros têm que ter a vida sexual de qualquer jeito. E aí eu até respondi lá. Acho que assim, a broderagem, ela é como se fosse o PA, né? Que é o pau amigo que tem entre os heterossexuais. E eu penso da mesma forma. Eu acho que não dá muito pra você misturar essas relações. Eu acho que fica meio confuso. Eu acho que a probabilidade de um se machucar, se ferrar nessa história é muito grande porque pode ser que um se envolva e aí queira que essa amizade se torne um relacionamento e o outro tava só pra putaria. Tava só pra sacanagem ali. E aí acaba que o quê? Um vai sair frustrado numa relação que começou meio... Sabe? Eu... Enfim, gente. Não sei, né? Posso estar vivendo a vida errada. Posso estar sendo muito quadrado? Posso. Mas na minha lógica de pensamento, eu acho que cada coisa tem o seu lugar. Claro que uma amizade pode acabar evoluindo pra um relacionamento. Mas evoluir e aí eu acho que passar de uma amizade pra de repente PÁ! Fez sexo ou broderagem ou pau amigo é um salto muito grande. Acho que tem muita coisa nesse meio aqui que poderia ter sido melhor desenvolvida. É só a minha opinião. Me conta aqui embaixo o que vocês acham sobre isso. Tô viajando? Não. É pra rolar tudo geral mesmo. Olhou igual bicho ou não. Tipo, bebeu. Aconteceu alguma coisa? Olhou e vai lá e PÁ! Sou meio quadrado em relação a isso. Mas deixa a opinião de vocês aí, gente. É só a minha opinião. Bora lá! Qual a maior loucura você já fez? Ah, tem... O quê? Ah, tem tantas... O animal que não sabe ler. Não, acho que faltou um H ali, né? Ah, tem tantas, mas a que mais me faz rir bastante é a que um pitbull arrancou um pedaço da minha boca. Como assim, gente? Ah, que bom que ele tá rindo, né? Sinal que ele ainda deve ter uma boca pra rir. Caraca, um pitbull arrancou... Não, deve ter sido um filhote de pitbull, não é possível. Meu Deus, isso aqui não é uma loucura. Isso que é uma tragédia. Eu já tomei corre de pitbull uma vez. Eu tava indo na casa de uma namorada, eu tava indo de bicicleta. Gente, eu vi um cara louco na rua correndo atrás de um cachorro, que era o dele, era o pitbull. O cachorro... Gente, quando eu vi aquele cachorro na minha direção, eu me desesperei no nível. E aí eu correndo, eu só vi o cachorro, ele só saiu da minha direção, porque não sei como que ele fez isso. Ele conseguiu arrancar um outro cachorro de dentro de uma casa que tava fechada com o portão de grade. Ele conseguiu... O pitbull conseguiu arrancar o outro cachorro de dentro da grade. Ele tirou o cachorro de lá. Gente, foi uma tragédia. Eu não vi o que aconteceu. Eu só vi na hora, né? O sangue, que saiu muito. E ele arrancando outro cachorro de dentro da casa, pela grade no portão. Não fiquei pra ver o resto da história, porque eu tava preocupado em quê? Em correr! Eu corri tanto com a bicicleta, que assim, eu não sei nem que velocidade eu cheguei. Mas foi desesperador. Minha maior loucura foi ficar com alguém num banheiro da rodoviária. É, pra alguns isso aqui é meio normal. Já fiquei sabendo que pra alguns isso aí é meio que tipo... Todo dia, ou todo final de semana. Nunca fiquei com ninguém em banheiro de rodoviária. Já fiquei em banheiro de balada. Não, não era balada aqui. Era uma festa que teve aí. E o mais louco, porque foi no banheiro masculino. E ela entrou no banheiro masculino. E assim, eu falei, cara, se outro cara entrar aqui, vai entender nada, né? Ah, lembrei. Tava todo mundo hospedado no mesmo condomínio. A gente tava voltando da balada. E aí, a gente foi ficar no banheiro do condomínio. Loucura! Hum, mais ou menos, né? A da rodoviária? Acho que não, pra algumas pessoas. Me conta aí, você já ficou com alguém em banheiro de rodoviária? Transar no banheiro do shopping. Tá, beleza. Essa daqui eu não tinha lembrado que eu tinha separado. Mas eu vou aproveitar que eu separei aqui pra falar sobre isso. Gente, olha só. Banheiro de shopping não é lugar pra estar acontecendo isso. Não é lugar pra estar acontecendo isso. Sério, isso já aconteceu. Deu entrar no banheiro de um shopping lá no Rio de Janeiro. No... Eu fiquei putaço porque, assim, é... Cara, banheiro de shopping não é pra aquilo. Era um dia de semana. Assim, eu entrei no banheiro lá e, tipo, tava no mictório. Um cara lá com outro. Eu falei, cara, não é lugar pra isso. Eu confesso que, assim, não achei legal. Não gostei da atitude. Porque, assim, cara, vai pra outro lugar. Eu não sou obrigado a ficar vendo ninguém transando. Em banheiro de shopping não é lugar pra isso. Se é um banheiro de balada, a gente releva. Se é um banheiro do condomínio... Ó, a hipocrisia aí, como é que fica. Mas eu não tava transando no banheiro. A gente só tava... A gente só ficou. Era de madrugada, ok. Poderia alguém entrar? Poderia. Mas, assim, não era um banheiro tão público quanto um banheiro de shopping. Posso estar sendo incoerente? Eu acho que não. Me diz aqui embaixo. Tô sendo incoerente? Tô sendo hipócrita? Eu vou respeitar a sua opinião com educação aqui embaixo. Realmente poderia editar e cortar isso tudo aqui do vídeo, tá? Mas não precisa cortar não, Vitor. Deixa porque vocês sabem que eu sou assim. Sou bem real. É isso. Eu não curti a experiência. E não foi pelo fato de serem dois homens e tal. Antes que alguém venha falar, tipo... Ah, é porque eram dois homens. Se fosse um homem e uma mulher, você ia relevar. Não. Num banheiro de shopping, não. Num banheiro de balada, eu relevaria se fosse um homem e uma mulher. Relevaria se fossem dois homens. Relevaria se fossem duas mulheres. Não tem problema que, né? Tá numa balada e tal, ok. O banheiro continua não sendo o lugar mais correto pra estar fazendo isso? Não é. Mas eu acho que eu relevaria. Levaria na boa. Não iria me ofender, ficar puto e tal. Mas no banheiro de shopping, eu não curti, não. Achei bem... É... Inconveniente. Qual a maior loucura você já viveu? Transei com minha ex dentro do mar e minha sogra estava na areia olhando. E ela não desconfiou de nada. Olha, pode ser que você ache que ela não desconfiou de nada. E ela desconfiou de tudo. E ela entendeu tudo. E você que tá achando que ela não desconfiou. Eu lembro que eu era adolescente, eu... A gente saiu, tipo... Tava a minha mãe, uma amiga. Eu tava. Aí tava o filho da amiga dela, que tinha a mesma idade que eu. E aí tava o filho da amiga dela, o mais velho, que tava com a namorada. E aí foi todo mundo pra praia. Eu e o mais novo, a gente tava brincando e tal. Gente, eu lembro claramente do outro com a namorada na lagoa. Foi lá em Ridas Oxas, na Lagoa da Coca-Cola. Pra quem não conhece, a Lagoa da Coca-Cola é uma lagoa que a água é preta. A água é escura. Fica lá em Ridas Oxas, na região dos lagos do Rio de Janeiro. Eu lembro nitidamente que eu percebi. E olha, eu era... Era o quê? Devia ter o quê? 11, 12 anos. Eu lembro que eu vi os movimentos e eu ficava olhando assim em volta e falei, Gente, ninguém tá percebendo que eles estão transando ali, não? Então, assim, pode ser que você tenha achado que ela não percebeu. Mas ela simplesmente fez a egípcia. Enquanto ela percebeu tudinho. E conta aí se você já viu alguém transando na praia. Me fala aí se você já viu esse tipo de coisa. Eu esqueci meu próprio nome por alguns segundos. Olha, esquecer o nome eu nunca esqueci, não. Já esqueci a idade. De a pessoa perguntar assim e eu ficar, Gente, quantos anos eu tenho? Isso já aconteceu. Mas agora, o nome? Não, nunca aconteceu, não. Realmente é meio loucura isso daí. A idade eu acho que é comum, gente. Todo mundo já deve ter esquecido a idade alguma vez na vida. Qual a maior loucura você já viveu? Transei com um desconhecido no ônibus. A gente comenta ou a gente deixa passar? Tá, vamos lá. Vamos comentar uma parte. Transar com um desconhecido é loucura? É loucura. Mas também tem a galera que faz isso aí com frequência. Eu não faço. Tô vivendo a vida errada? Tô vivendo a vida certa? Também não sei. Mas agora, no ônibus, isso tá errado. Puta merda. Eu não queria ser o cara chato que fica aqui cortando o cocô da galera. Mas, gente, não dá pra fazer esse tipo de coisa no ônibus. Imagina que você tá num ônibus, pode ter... Você não especificou aqui. De repente é um ônibus de uma excursão, sei lá, de faculdade. Beleza, né? Se é numa situação assim, excursão com amigos. Beleza. E aí fica só realmente na loucura e na doideira. Mas se é um ônibus normal, um ônibus de linha convencional, cara, podem ter crianças, mulheres, mães de família, pais de família. Então, assim, que estão ali no ônibus. E aí não é o lugar pra você fazer isso. Meio errado isso daí. Realmente uma loucura errada que tu fez. Ajudei a minha amiga a ficar com um mendigo. Era fetiche dela. Deu um trabalho danado. Beleza. Isso aqui é verdade? Ou vocês já estão começando a mentir nas caixinhas? Porque, assim, né? Eu sei que teve a história do cara aí, do mendigo, que pegou a mulher, enfim, né? Esse rolê brabo aí que rolou. Aí eu fico assim, né? Será que isso aqui é uma fic? Ou isso aqui é verdade? Se foi verdade, cara, é loucura. É loucura, né? Por ser, de repente, um morador de rua e tal. Mas, cara, ele é um ser humano. E se é fetiche da sua amiga... Não, é loucura sim, gente. É loucura ou não é loucura, gente? Me diz aí nos comentários, gente. Me dividiu isso aqui na mente, hein? Fiquei confuso nisso aqui. Porque, assim, isso também é muito engraçado, né? Porque a gente tá falando de uma amiga que ficou com um mendigo. E aí a gente fala dessa maneira assim. Mas agora vamos supor que seja um amigo que ficou com uma mendiga. Uma mulher mendiga. Será que a gente ia levar dessa maneira que a gente tá levando? De loucura? Ou a gente ia levar pro lado que isso foi algum tipo de agressão? Fica essa reflexão aí no fim do vídeo. Vamos continuar conversando aqui. Qualquer coisa, a gente pode gravar um vídeo só sobre isso. E discorrer mais sobre esse assunto. Ou então lá nos stories do Instagram. Se você assistiu esse vídeo aqui e quer que eu fale mais lá nos stories do Instagram, vai lá, deixa uma DM. De repente, por lá, a gente desenrola e fala um pouco mais sobre esse assunto, né? Que já vai ter dado tempo de eu dar uma refletida sobre isso. Então se você assistiu esse vídeo até aqui, até o final, comenta aqui embaixo qual o meu nome. Que eu vou saber que você assistiu... Gente, não é pra botar o meu nome não. É pra você botar qual é o meu nome. Você escreve essa frase. Que eu vou saber que você assistiu até o final, me deu essa moral. E aí quem não assistiu o vídeo até o final vai entender nada. Então é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Fui! Fui! Fui!